Meu nome é Carlos Magno, sou sócio fundador de Solis Brasilis e nós estamos aqui demonstrando para os produtores rurais que nós entregamos energia trifásica para o produtor rural. O produtor tem energia na casa dele, mas onde ele trabalha a energia é instável ou às vezes falta e ele perde produção por conta disso. Então nós temos um equipamento que vai fornecer essa energia para ele de forma adequada e estabilizada para ele, para que ele tenha um processo produtivo contínuo durante o dia de produção dele. A importância de eu participar de uma feira dessa no Sebrae é muito importante para mim porque aqui eu estou obtendo vários contatos com vários produtores não só do Brasil, mas com vários locais do mundo. Vieram pessoas de outros locais aqui conversar conosco e perguntar sobre o nosso sistema, sobre o nosso produto. E isso é muito gratificante para nós, mostrar o nosso produto para os produtores rurais.